A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De caráter fundamental na nossa atual existência E nessa nossa caminhada na direção à plenitude Para que tenhamos a compreensão plena destas questões E as utilizemos a nosso favor Nós vimos na tela que usamos a expressão benevolência Porque a tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias É muito comum ver-se nas traduções reconcilia-te Então num aspecto nós vamos abordar esta questão E a benevolência ela está mais ligada ao aspecto da psicologia profunda E que nos vai trazer algumas surpresas agradáveis Pelo menos a nós que descobrimos essas coisas Nesse estudo que estamos fazendo da doutrina consoladora Há mais de 32 anos Quando a misericórdia divina Nos direcionou para esta filosofia Para esta ciência do amor Que realmente da qual Não nos afastaremos de maneira nenhuma Sem sombra de dúvida Vamos seguir um roteiro Pedagogicamente A doutrina espírita é eminentemente pedagógica Foi elaborada Foi estruturada por um pedagogo De nível superior Ele é o herdeiro dessas três pilastras Da educação do espírito imortal No espaço e no tempo Um sendeiro para se conseguir imolar Conciliar as nossas paixões inferiores Porque na maioria das vezes o que nós estamos vendo Elas é que nos conduzem E o ideal é que nós as tenhamos na mão O nascedouro do mal Parente serpente Uma expressão muito ligada A nossa estrutura italiana Desde tempos outros Heranças indigestas, mas rentáveis O processo para aquisição da consciência de si mesmo Importantíssimo Batalha interior, ferrenha Uma luta que não tem quartel Que não podemos dar folga nunca A proposição é atentar e vigiar e orar Constantemente a si próprio O verdadeiro interesse do Cristo cósmico E passaremos por algumas considerações finais Se conseguirmos realmente transmitir a nossa proposta E formos compreensível Nos daremos regiamente compensado nesta manhã Por que tempo, meus queridos Nem nós temos para perdê-lo Tampouco os senhores que nos dão Tenham a sua frequência na Casa Espírita Com tamanho carinho por todos nós Premissa primeira Primeiro fundamento que vamos trabalhar A terapia moral pelo auto-perdão Impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional E o respeito por si mesmo Impõe-se A nossa querida benfeitora Joana de Ângeles A segunda parte da palestra é dela Escreve isso nesta obra Iluminação interior Ela tem obras extraordinárias Que às vezes a gente deixa meio de lado São dicas e toques extraordinários Que é bom a gente ter Conosco estas obras Sem sombra de dúvida Ser benevolente de pressa Com teu adversário Quanto estás no caminho com ele Obviamente que o caminho aqui Metaforicamente é Esta longa jornada Que estamos desenvolvendo Desde o simples e ignorante Até o arcanjo Para que o adversário não te entregue ao juiz E o juiz te entregue ao oficial O oficial aqui são os senhores do karma E sejas lançado na prisão Corpo físico Amém vos digo que de modo nenhum Sairás dali até que restitua o último quadrante Um quarto de centavo Parece uma insignificância Mas a lei divina Só fica satisfeita Quando nós passarmos a amar Incondicionalmente Não tem outro recurso Mas também tem outro aspecto Que a gente precisa observar Vejam só Jamais Jamais Cessa a obrigação moral Da criatura Para com Deus Razão E amar a Deus Sobre todas as coisas Tem esta A criatura De refletir As virtudes Do eterno E não aceita Esboços imperfeitos Porque quer que a beleza De sua obra Que somos nós E a gente desconhece isso Resplandeça A seus próprios olhos Esta pérola Consta A nossa disposição Desde 1864 Quando foi publicado O Evangelho segundo o Espiritismo Que é da obra Ético-moral Que nós temos que nos aprofundar Todos os dias Da nossa existência Uma lição Porque são coisas profundas E nós vamos entendendo Na medida que vamos nos desenvolvendo Espiritualmente A intuição vai aumentando E nós vamos vendo coisa Que não percebíamos Até então Para Moisés Uma informação A obrigação Negativa De não matar Já é suficiente Então Muitas vezes As pessoas dizem É, mas era olho por olho Dente por dente Mas avançou Esse código Realmente Por mais que tenha sido Mosaico Ele avançou Porque até então Se alguém Me matava Uma vaca Eu matava O rebanho inteiro dele Moisés vem e diz Não, um por um Houve avanço Houve avanço Moisés Contenta-se Com um simples fato Isto é Com aquilo Que eventualmente Possa ocorrer No âmbito funcional Do fazer humano Jesus Jesus 1.800 anos Depois No entanto Para quem o fazer Não passa De um simples Efeito Cuja causa Invariavelmente É o ser Não se preocupa Com tais fatos Tão somente Importa-lhe Acima de tudo O fator Subjetivo O fator Que produz Os fatos Interessa-lhe Portanto A consciência humana Que é o reino Qualitativo Do ser De onde Todos os Efeitos Emergem Seja para o bem Ou seja Para o mal A boca Fala Do que o coração Está cheio Mas ele Já tinha Lecionado Para nós Isto aqui É apenas Um desdobramento Desses conceitos Profundos Que nós Ainda Por estarmos Numa infância Espiritual Possivelmente Numa adolescência Não tínhamos Compreendido Agora Não tem Mais justificativo Agora A coisa Já avançou Mais 1.800 anos Até quando Chegou o Consolador Para nós A partir De 158 Anos A nossa Retaguarda Jesus Meus queridos Não quer Combater Os sintomas Do mal Deseja Erradicar O mal Mesmo Estirpando Pela raiz Em sua Origem Que é Exatamente A sede Do sentimento No seu Nascedor O resto É no coração Do homem Se o ser humano Se aperfeiçoa E se ajuda Ajustado Estará Automaticamente Tudo quanto Este homem Diga Faça Ou deixe De fazer O pai Criador Não aceita Esboços Imperfeitos Determinou Que a sua Obra Resplandeça Diante Dos seus olhos Nós temos Um compromisso Muito sério Porque fomos Criado A imagem Semelhança Da divindade Em potencial Em potencial E as vezes A gente desconhece Isso Se o homem Se torna Realmente Bom Consequentemente Jamais Pode fazer O mal Por fim O Jesus Cristificado O Espírito Puro Nos lembra Que o momento Próprio Adequado Para fazermos As pazes Com o nosso Irmão É Agora Esta encarnação Como as outras Foram Esta também É Fundamental Graças ao bom Deus Estamos tendo Consciência Disso Reconcilia-te Depressa Essa é a proposta Quando caminhamos Com ele Lado a lado Nessa presente Jornada Evolutiva Depois Poderá ser Tarde demais E se nós Aumentamos O nosso Céu Em 95% Quando voltarmos A dimensão espiritual Consequentemente O nosso Inferno Também A decisão Será sempre Nossa De começar A trabalhar Inclusive Orson Vai trabalhar Aqui Domingo De manhã Próximo domingo Estas questões Do céu E o inferno Interiores O que nos causa Na dimensão espiritual Já que isso Que nós estamos Vendo aqui É apenas 5% Da nossa capacidade Uma pontinha Do iceberg Uma pontinha Só Não penseis Olhem só Olhem como a coisa Não era assim Tão light Que vim trazer A paz Sobre a terra Vim trazer Não vim trazer A paz Mas Espada Pois eu vim Eu vim separar Provocar Desacordo Divergência Do homem Com seu pai Da filha Com sua mãe E da nora Com sua sogra Digo É deve ter começado Aqui em Crenca A gente entendeu A gente entendeu Literalmente Não a metáfora Não a metáfora E os inimigos E os inimigos Do homem Serão os membros Da sua casa Mas de que casa Jesus está falando A casa física A casa de material De alveraria De não sei o que Pau a pique Não Quem ama Quem ama pai Ou mãe Mais do que a mim Não é digno De mim É o espírito Imortal Falando com a Personalidade Hum Com esse 5% Que teima Em ficar aqui Amontoar coisa A pegar-se a coisa E não é daqui É um contrassenso Que nós estamos fazendo E quem não toma A sua cruz E não segue Atrás de mim Não é digno De mim Aquele que tiver Encontrado A sua vida A perderá Joga todas As suas fichas Aqui no mundo material Vai deixar aqui Sem dúvida E aquele que tiver Perdido a sua vida Por mim A causa O self Falando com a Personalidade A encontrará Então vejam Que A razão Da questão 919 De o livro Dos espíritos Será mais importante De todas Do livro Tanto é que A benfeitura querida Escreve uma série De 16 livros Chamada psicológica Só sobre ela Imaginemos Quando ela escrevesse Sobre o resto Imaginemos Na prática Do perdão Meus queridos Como em geral Na do bem Não há somente Um efeito moral Há também Um efeito Material A morte Biológica Como sabemos Não nos livra Dos nossos Inimigos Os espíritos Vingativos Perseguem Muitas vezes Com seu ódio No além Túmulo Agora também tem No além Forno Crematório Agora tem Diz Aqueles contra Os quais Guardam Rancor Donde Decorre a Falsidade Do provérbio Que diz Morto Animal Morto Veneno Quando aplicado Ao homem Se eu Piso Se eu piso Em cima Da peçonha Da aranha E da serpente Ela não me morde Mais Faça isso Com o ser humano Faça isso Com o ser humano Para ver se funciona Então não é verdade O espírito Imperfeito Mal Espera Que o outro A quem ele quer mal Esteja preso Ao seu corpo físico Prisão E assim Menos livre Para mais facilmente O atormentar Ferir nos seus Interesses Ou nas suas Mais caras Afeições Até quando Meu Deus Quando eu podia Me ajustar Com estas coisas Aqui Não deixa O cara ir Não deixa Entendeu Acerta isso Enquanto estás A caminho Com ele Ou A caminho Com ele No caminho Com ele Acerta isso Logo Não deixa Passar Nesse fato Reside a causa Da maioria Dos casos De obsessão Sobretudo Dos que apresentam Certa gravidade Quais os De subjugação E possessão O obsediado E o processo São pois Quase sempre Vítimas De uma Vingança Cujo Motivo Se encontra Em existência Anterior E a qual O que a sofre Deu lugar Pelo seu Proceder Não se reconciliando Não perdoando A lei Permite A lei Permite Para os Reducar Do mal Que a seu turno Praticaram Ou se tal Não ocorreu Por haverem faltado Com a indulgência E a caridade Não Perdoando Perdoando O perdão Sempre Nos libertará O ódio O contrário Nos imantará Sempre Importa Conseguintemente Do ponto de vista Da tranquilidade Futura Que cada um Repare Quanto antes Carniçado Neste mundo Se pode fazer Um amigo No outro Pelo menos O que assim Procede Prestemos Atenção Isso está disponível Para nós Há muito tempo Pelo menos Pelo menos Eis que assim Procede Põe de seu lado Bom direito E a lei Não consente Que aquele Que perdoou Sofra Qualquer Vingança Mas é Simples Então Meu querido Perdoa Perdoa Por isso Que Jesus Batia Tanto Nessa Tecla Porque ele Sabia Desse processo Obviamente Que sabia E aqui Está então Quando Jesus Recomenda Que nos Reconciliemos O mais cedo Possível Com o nosso Adversário Não é somente Objetivando Apaziguar As discórdia No curso Da nossa Atual Existência É Principalmente Para que elas Se não Perpetuem Nas existências Futuras Não saireis De lá Da prisão Enquanto não Houver Despago Até o último Centavo Isto é Enquanto Não houver De satisfeito Completamente A justiça Das leis divinas Nós sabemos Que a gente Podia estar aqui Contando outras Historinhas Pelo domingo Da manhã Mas estas coisas Porque estamos Observando Porque andamos Por este movimento Espírita Regional Fora dele São necessários Estas coisas Estão acontecendo Inclusive No nosso movimento Com todas Estas informações Que nós temos Isto aqui Está bem claro Capítulo 10 Desta obra Iluminada O Evangelho Segundo o Espiritismo A parte ético Moral Da nossa doutrina Que decorre Da parte terceira Do livro Dos espíritos As leis morais Em sombra De dúvida Premissa segunda Um convite Para mergulharmos Em nós mesmos Para podermos Realizar o processo De auto esclarecimento E de auto transformação A luz do trabalho No bem Reconciliação Conosco mesmo Então aqui O assunto agora Vai ser o auto perdão Como é que a gente faz isso Porque se enquanto A gente não se perdoa É muito difícil Perdoar o lado externo Também Uma psicoterapia Eficiente Libera o paciente Não só dos conflitos Mas também Das paixões primitivas Que passam a ser Direcionadas Com equilíbrio Transformando os Impulsos inferiores Em emoções De harmonia As imagens Arquetípicas Que são essas Marcas profundas Que nós trazemos No nosso inconsciente Que emerge Desse inconsciente Pessoal Herança alguma Dos extintos Agressivos Que predominam Na natureza humana Resultante do processo Antropossócio Psicológico Tornam-se Diluídas Pela razão Em um trabalho De conscientização Das suas inclinações Mas em imediata Superação Conforme acentua Allan Kardec O íncrito Codificador Do espiritismo Então São notícias Importantes Para nós Aí está Este senhor Iluminado Que trabalhou Em média Sem dormir 14 anos Para nos legar A ciência Do infinito No seu desenvolvimento Ela continua Continua Sem sombra de dúvida E o ideal Obviamente É que passemos O bastão Do intelecto Para o coração Para o coração A evolução E aí Essas inclinações Mas Ou tendências Para atitudes Primitivas Rebeldes Perturbadoras Do equilíbrio Emocional e moral São heranças E atavismos Esculpidos No self Que é o espírito Imortal Em razão Da larga Trajetória Evolutiva Em cujo O curso Experienciou O primarismo Das formas Ancestrais Mais extinto Que razão Caracterizada Pelos impulsos Automáticos Do que pela Lógica Do discernimento Então fez parte Do nosso processo Evolutivo Que nós vamos Ter que trabalhar Agora Com realmente Muita perseverança Muita luta Hábitos Cristalizados Que teremos Que trabalhar A partir de agora No trabalho Do bem Impregnando O ego Com a sua Carga De espaixões Asselvajadas Necessitam Ser trabalhadas Com afinco Afim de que Abandone Os alicerces Do inconsciente No qual Se encontram E possam Ser dissolvidas Substituídas Pelos mecanismos Dos sentimentos De amor De compaixão De solidariedade Então quando nos propõe Muitas vezes Da boca para fora Esta reforma íntima Que a criatura Está fazendo É exatamente Essa proposta Mas isso aqui É de um nível Aprofundado Muito mais acentuado Uma consciência Muito mais trabalhada Indutoras A reações Nas diversas situações Do comportamento Também responde Por vários Conflitos Da personalidade Que são desencadeados Pelo convívio No lar Na dependência Da mãe castradora Da supermãe Do pai negligente Competitivo Ou mesmo Nos confrontos Da sociedade Em cujo grupo O ser se encontra Situado Para viver E desenvolver Os valores pessoais A maioria das vezes É porque eu nem sei O que é que estou fazendo aqui Eu não tenho ainda A compreensão Do sentido Fundamental Da existência Mas nós vamos ter Obviamente Nos tormentos Que assaltam Esse indivíduo Ele se vê Constrangido A fugir A ocultar-se Dos demais Ampliando a mágoa Contra a sociedade E contra ele próprio Ampliando os sentimentos De amargura De frustração E de rejeição Assim tornando-se Agressivo Medroso E temperamental Esse dia Conversávamos com Companheiros Falando com ele Se realmente Nós não tivéssemos O consolador Na nossa vida O que nós íamos fazer Com o nível De intelecto Que chegamos Nós não vamos aceitar Essas propostas Que estão fazendo Aí para nós Alguns querem Nos comprar Por 10% Outros estamos Esperando Jesus que venha Resolver o nosso problema Não vai dar Não aceita isso Então Olhem só a alternativa Que nós temos Que o consolador Está presente Entre nós Alguns transtornos Depressivos Podem desenvolver Podem desenvolver-se Nessa oportunidade Como resultado Desses eventos De vida Que não Assimilados Pela natureza Animal Desbordando Em traumas E melancolias Prenunciadores De distúrbios Na área Da afetividade Exatamente O desconhecimento Do que é Que nós estamos Fazendo aqui Na existência física Isso é terrível E a criatura Avança no intelecto Não tem resposta E acaba fugindo Até por portas Que não deveria experimentar Marta Medeiros É uma escritora De autoajuda Mas o conceito Aqui se aplica Ao caso Ela diz que Primeiro passo Para a paz Reconciliar-se Consigo próprio É o que a gente Pode fazer De mais concreto Por mais abstrato Que pareça E hoje nós vamos ver Aqui O que é que nos propõe A benfeitora Nesse processo Da reconciliação Comigo mesmo A medida que o ego A personalidade Esta que estamos Aqui agora Vocês estão vendo A personalidade Vanim pela última vez Mas esse espírito Aqui continuará Com toda a sua estrutura Sua bagagem Em existências futuras Em outra personalidade Então a medida Que o ego Se faz consciente Dos valores Êncito no self No espírito imortal Torna-se factível Uma programação Saudável Para o comportamento Trabalhando Cada dificuldade Todo desafio Mediante a reconciliação Com a sua realidade Eterna Hum Já começa a melhorar Né Os fenômenos Que parecem Obstar o processo De maturação psicológica Cedem lugar Aos estímulos Pelas conquistas Que se alteram Emulando A novas realizações Edificantes Que enriquecem De alegria Os relacionamentos Familiares Sociais E humanos Em geral Gradativamente Na medida Em que eu vou Me tornando Uma criatura melhor Eu vou projetando Isso na vida De relação Família Sociedade A metáfora De um Foco de luz E cem trilhões De células Em sua volta Que é materializado Pelo cérebro E as células Né Então a benfeitora Chega a dizer Que nós somos Um feixe de luz Emboscado Num corpo de carne Mas Jesus Já tinha também Trabalhado isso Há muito tempo Brilhe a vossa luz Porque se os olhos Forem bom Todo o teu corpo Se iluminará Então é isso Viemos da luz Mergulhamos na sombra Iluminamos a mesma E retornamos Para a luz Né São apenas metáforas Tendo consciência Coletiva Tendo consciência Individual A gente vai atingindo Esses objetivos É uma forma De o paciente Desencarcerar-se Dos impulsos Perniciosos Que somente Contribui Para a selvajar Lhe os sentimentos E emparedar-lhe as Aspirações No estreito espaço E tentando ferir o estabelecido Quando sentimos que nossa preocupação É maior É maior pelos demais Do que por nós mesmos Toda vez que eu for Tomar uma decisão Eu projeto Vai repercutir Favoravelmente Na coletividade Eu penso primeiro Com isso Igualmente Igualmente Isso realmente Nos dirige É problema É problema É maior por nós mesmos É maior por nós mesmos É maior por nós mesmos Pelo conhecimento Pelo conhecimento Porque temos consciência Acreditar Acreditar em si mesmo Acreditar em si mesmo Já que sou filho Albert Einstein O cara sabia das coisas Era um espírito De categoria Altamente elevado Que a gente consegue Achar a filosofia dele Coisas maravilhosas A necessidade de trabalhar As tendências primárias Os instintos dominantes E primitivos Torna-se intransferível Em todos os indivíduos Porque é que Deus A força criadora A inteligência suprema Do universo Nos impõe A encarnação Questão 132 De o livro dos espíritos Para que cheguemos A perfeição Não é isso? Mas tem uma parte Que nós temos que fazer Na obra da criação Ninguém vem aqui Para passeio Sem sonda de dúvida Não é isso Torna-se intransferível A saluta Em todos os indivíduos Todo esse patrimônio Psicológico Meus irmãos Ancestral Que em nós Permanece Constitui Constitui-nos Patamar inicial Do processo Para a aquisição Da consciência De nós mesmos Olhe só Que não pode ser Violentado Sem graves prejuízos No que diz respeito A outras manifestações Que fazem parte Da realidade Dos próprios instintos Essa batalha íntima Se faz possível Graças aos estímulos Que decorrem Dos primeiros resultados Dos primeiros passos Que eu tive coragem De dar Sempre salutares Quando são vencidas As etapas iniciais Da luta interna Que se processa Com naturalidade Feliz um dia Disse um companheiro Querido e espiritual Vencendo aquela tendência Terrível Que trago Há milênios comigo E ele me deu Uma força tremenda Fica tranquilo A benfeitora diz Que assim que tu vencer Uma tendência Vira outra Para vencer E é verdade Se não Não teria graça Que mérito tem Então eu sou Um lutador Comigo mesmo Comigo mesmo Quando eu descubro A razão fundamental Da existência Porque é que Deus Nos impõe A encarnação André Luiz Nos propõe Dar uma dica Para nós Cultive o hábito Da oração Claro Sincera Que saia do coração Apresse a luz Na defesa do corpo E do espírito Ocupe o seu tempo Disponível Ao justo Refazimento A sugestão Das trevas Chega até nós Pela hora vazia Isso Churrasquinho No final de semana Para falar da vida alheia A novelinha E o futebolzinho Tá bom É Sociedade não está dormindo Meus irmãos Ronca E não é justo Que nós Com todo esse cabedal De conhecimento Vamos seguir junto Temos que ter muito cuidado Porque de nós Vai ser Não digo Que vai haver Algum tribunal Na dimensão espiritual Nos cobrando Alguma coisa Mas o nosso Tribunal interno Não é fácil Podemos modelar Nosso caráter E o nosso futuro Por meio Dos nossos pensamentos Palavras E atos A transformação Pessoal Requer a substituição De velhos hábitos Por novos E isso é um treinamento Todos os dias Porque é impressionante O que nos tentam Puxar para baixo A gente cristalizou isso Através do espaço E do tempo Agora tem que fazer O inverso E é uma luta Titânica Como não se pode Preencher espaços Ocupados Faz-se imperioso Substituir cada impulso Perturbador Por um sentimento Enobrecido Ampliando a área De compreensão Da vida E disputando Harmonia No cometimento Da saúde Merece Seja evocada Novamente aqui A já analisada Sábia proposta De Krishna Ao discípulo Arjuna Isso é lindo E a benfeitora Usa isso muito bem Conforme narrada No Bhagavad Gita Quando o primeiro Lhe refere Que na sua condição De príncipe Pandava Terá que lutar Com destemor Contra os familiares Do grupo Kuru Mesmo que esses Sejam numericamente Maiores É linda a metáfora Mas é verdade O homem Terá como adversário Os de sua Própria Casa Nós vimos lá No início No obstante O jovem candidato A plenitude Desejasse a paz Foi tomado De temor Por considerar Que ele seria Impossível Combater os demais Membros da sua família Gerando uma tragédia De grande porte Ele entendeu Que eram os familiares físicos Ademais Ignorava Onde seria Essa batalha Vigorosa Onde será Que é essa batalha Vigorosa O mestre Compassivo E sábio No entanto Adum Estou informando Que se tratava De familiares Sim Porque procedente Da mesma raiz Mas que os Pandava Eram as virtudes Enquanto os Gurus Eram os Vícios E onde é Que vai ser Feita essa batalha Então Nesse interrelacionamento Que se estreitava Na causalidade Dos fenômenos Mas que a vitória Sem dúvida Seria daqueles Valores nobres Enquanto que a luta Teria que ser Travada No campo Da Consciência Esse momento Do despertar Da consciência Para a realidade Do si O espírito Imortal Também Significa A alegria De reconhecer A necessidade De libertar-se Das paixões Dissolventes Geradoras De tormentos Portanto Das negativas Heranças Do passado Evolutivo A compreensão Do processo Aí fica Mais fácil Caminho Direto Para trabalhar O alto Perdão Vamos ver Como isso é Verdade Nosso querido Liberta-se De todas As ilusões Posso Vos assegurar Que hoje Aqui Nós estaremos Cantando o bolero Adeus As ilusões Somos espíritos Imortais É uma passagem Muito rápida Eu quero dizer Aos senhores Que nem Não faz muito tempo Assistimos Uma palestra De Regis Teresiano E ser um Teresiano Não é fácil Não é fácil Realmente Porque eles Têm uma estrutura No nosso movimento Fantástica Regis falava Falava E eu estava Meio dorminhoco Quando ele Mencionou Que nós estamos Vivendo 74 Anos em média No corpo físico Eu tomei um susto Digo Meu Deus Eu já tenho 65 E não fiz nada Daqui a pouco Eu estou de volta Como é que eu vou Encarar o meu Avalista espiritual Alguém nos avalizou A encarnação Jogou as suas fichas Em nós E aí Claro que ele não vai Nos mandar para o inferno Mas vai ficar chato Vai ficar chato A gente na volta Daqui a pouco Para a dimensão espiritual A quase totalidade Das pessoas Que insistem em dizer Ah Eu nasci assim Eu sou assim Eu vou morrer assim A gente já viu Na novelinha Tem receio de mudar E são Complacente Com elas próprias Agindo como Uma avestruz Colocando a cabeça E um buraco No chão E o corpo Fica fora É Pau que nasce torto Morre torto Pare com isso Modifica sim Se eu não modificar Pela razão O sofrimento Vai fazer isso Tem a segunda opção Tem a segunda opção Mas não é essa A ideia Da misericórdia divina Mas vai caber Ao nosso livre-arbítrio Finaliza o capítulo A benfeitora Dizendo para nós Todo e qualquer Empreendimento Psicoterapêutico Deve trabalhar Em favor Da libertação Do paciente De quaisquer Amarras E dependências Conflitivas Tornando-o capaz De avançar Vivenciando As impressões Edificantes Mediante imagens Arquetípicas Que irão Sendo esculpidas No seu inconsciente Pessoal Substituindo As imagens Difíceis Complicadas Superando Aquelas que Procedem do passado De perturbação E primarismo Então a técnica Que a benfeitora Senoso oferece É a substituição De uma ideia Malsã Por uma ideia Do trabalho do bem Uma ideia boa E aqui está Então a obra Também Que nós nos chamamos Triunfo pessoal Ela faz parte Da série Psicológica Da benfeitora São 16 livros Que iluminam A nossa vida Sem sombra de dúvida Considerações finais Aprendi com André Luiz Sandri E copio aqui Meus queridos Aprendamos a perdoar Conquistando a liberdade De servir É imprescindível Esquecer o mal Para que o bem Se efetue Onde trabalhas Exercita a tolerância Construtiva Para que a tarefa Não se escravize A perturbações Em casa Em casa Guarda o entendimento Fraterno Afim de que a sombra Não te algeme Ao desespero Onde estiveres E onde fores Lembra-te Lembra-te do perdão Incondicional A morte Muitos Muitos conduzem Acomoda-te Com o adversário Com o adversário Benevolência Eu amplio Sabendo que encontraremos Conosco mesmo O indivíduo Terceiro da série Psicológica Plenitude Imagem final Nós deixaremos Para reflexão Mas nós precisamos Trabalhar ela um pouquinho Nenhum de nós aqui Ninguém esqueçamos A verdade De que o Cristo cósmico Se encontra No umbral De todos os Templos religiosos Aqueles que propõem A ética moral Como esta casa Perguntando Com interesse Aos que entram Que buscais A informação Foi passada Queremos crer Que a misericórdia divina Se nos permitiu Ser claros E obviamente Que levaremos Daqui hoje A melhor Das impressões Porque temos certeza Que nos comunicamos E que vamos Meditar Em torno Destas coisas Nos utilizando Das mesmas Para que o nosso Processo de redenção Possa ser acelerado E regressarmos Futuramente Para casa Com a nossa Consciência Em paz Em harmonia Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho E até uma próxima oportunidade Agradecimentos 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 Legenda Adriana Zanotto